Abrindo a nossa matéria da Magnolia Remobilia, com esse touro aqui, incrível, não é, Rodrigo? Maravilhosa essa peça mesmo. Essa aqui já é uma segunda peça, né? É, essa aqui chegou semana passada, ela já tem uma cor diferenciada. É, ela é um pouco diferente da outra, ela tem uns desgastes, né? Sim, sim, sim. Quero saber aí quem é que conhece a história do touro de Wall Street? É, reza a lenda que quem vai a Nova York e vai lá na frente da Bolsa de Valores, passa a mão nas partes íntimas dele e daí a pessoa é graciada com o dinheiro. Ó, tá valendo esse aqui também, até a miniatura que tem lá dentro, né? Também, temos lá do lado. Então aqui, ó, gente, veio aqui que eu quero mostrar pra vocês, essas cadeiras aqui, ó, anos 60. Essas aqui já ganharam uma casa, ou seja, a minha. É, com certeza. E apaixonado por elas. Elas são maravilhosas, o design delas. Desde a semana passada, eu tava de olho nelas e olhem como elas são lindas. E é impressionante, assim, design em anos 60 e nunca esteve tão atual, né? Com certeza, é uma peça maravilhosa essa. É, então, ó, vamos aqui pra dentro porque tem muito mais coisa pra vocês verem. Eu vou insistir e vou mostrar isso aqui, Rodrigo, porque isso aqui é a coisa mais linda desse mundo, né? Esse escafandro realmente é uma peça peculiar, extremamente diferente e compõe qualquer tipo de decoração. O Rodrigo, ele é super pesado, não é? Porque ele é todo de bronze. Esse aqui é uma réplica do Mark V, que ele é todo funcional, claro que ninguém vai usar isso. Sim, ele funciona como uma luminária. É, ele pode usar como uma luminária. E ele é de cobre e de bronze, né? Respeitando todo o padrão, ele é americano, né? Sim, ó, um aviso pra vocês. Busquem antes que eu leve, né? Que essa peça aqui é apaixonante. Chegou também esse abajur aqui, incrível. É um abajur do André Guariz, esse aqui, anos 80, né? Arnouveau, é lindo esse aí. E isso aqui, Rodrigo? Esse aí é um crânio de servo com agalhada. É uma peça bem decorativa, parecendo uma lareira, churrasqueira. É uma peça muito legal. Ó, gente, como vocês podem ver, tem muita câmera antiga de fotos, tem muita louça, muito cristal, muito murano. Aqui na Magnolia Remobilia, a gente encontra desde aquele móvel pequeno de decoração, até aquelas peças, assim, ó, chiquérrimas, taremas, né? Sim, sim, tem muita coisa. E o que a gente quer pra dar um plus na casa. Com certeza. Cada peça tem uma história, né? E não são peças que tu encontra todo dia, né? São peças bem diferenciadas e elas, muitas vezes, num ambiente totalmente novo, assim, atual, elas fazem a diferença no espaço. Rodrigo, qualquer hora a gente tá precisando fazer um outro tour nas minhas coisas aqui da Magnolia. Ah, com certeza. Porque, gente, você sabe que eu amo decoração, eu curto muito a minha casa e a Magnolia, assim, me preenche perfeitamente. Ah, com certeza. A Magnolia fica aqui na 24 de outubro, na galeria 24 de outubro, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, segunda loja à direita de quem entra. Funciona de segunda a sexta, mas se você quiser um horário especial, é só ligar pro Rodrigo que ele combina com vocês. Um abraço. E aí